Olá, Tolkien Talkers! Vão buscar pipocas porque hoje iremos recapitular a história dos filhos de Fëanor. Mas antes de começarmos o nosso vídeo, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Hoje iremos ter aqui um Mega TT. Eu, ao longo de vários meses, gravei os vídeos sobre cada um dos filhos de Fëanor. Tivemos um total de 6 vídeos para os seus 7 filhos. Medros, Maglor, Kelegorn, Kurufin, Karantir e, por fim, juntámos os Gémeos, Amrod e Amras. Durante o último ano, houve muita mudança aqui em casa, até finalmente chegarmos a este cenário final que, provavelmente, quando vocês estiverem a ver este vídeo, já está diferente. É assim, faz parte. Eu gostei muito, muito de gravar estes vídeos. A história de Fëanor, dos seus filhos, da sua casa, é um tema dentro do legendário que eu adoro. Por isso, vamos nos deixar de mais conversas e vamos passar para os vídeos. Olá, Tolkien Talkers! E que tal? Começámos a falar sobre os filhos de Fëanor. E, é claro, não podíamos deixar de começar pelo seu filho mais velho. Medros, o Alto. E agora vamos lá começar, então, a falar sobre Medros. Medros é o meu personagem favorito de todo o legendário, por isso, é uma honra estar aqui a apresentar este IT para vocês. E, é claro, como não podia deixar de ser, vamos começar pelo nome. Os elfos podiam ter diversos nomes, sendo que o primeiro nome que recebiam era o nome paterno. E o nome, dado por Fëanor, foi Nélia Finuë, ou seja, Finuë o Terceiro. Nélia, em Coenha, significa Terceiro. O seu avô era Finuë e o nome paterno de seu pai, Fëanor, era Curo Finuë, o Finuë habilidoso, ou seja, o avô era o primeiro Finuë, o pai o segundo e Medros o terceiro. O nome materno era dado mais tarde e o nome que sua mãe, Nerdanel, lhe deu foi Maitimu, o Elst Shaped One, ou seja, o bem constituído em relação à sua forma física. Depois, temos os Epse, os nomes que eram dados mais tarde, como Alcunha, ou seja, apelido, ou título honorário. O seu primeiro Epse foi Rusandol, cabeça cobreada. Russa, em Coenha, é um adjetivo algo como ruivo. E este nome era dado pelos seus irmãos e pelos seus parentes. O seu segundo Epse é pelo nome pelo qual ele é conhecido, Medros, uma tradução em Sindarin, de Maitimu e Rusandol, onde os dois nomes se juntam, Med, bem formado, bem constituído, e Ross, ruivo. Temos também aqui alguns escritos que Medros, com I, em Coenha, significava brilho pálido. Durante a evolução do legendário, o nome de Medros foi sofrendo algumas alterações, sendo que também tivemos Medros e Medros, sem H e Medron. Medros era um elfo Noldo, filho de Fëanor, fruto do primeiro casamento de Finuë, ou seja, filho único, de Finuë e Midiel. A sua mãe era Nerdanel, a sábia, filha do ferreiro Noldo, Mathen. Era o filho mais velho de sete irmãos. Os seus irmãos eram Maeglor, Kelegorm, Carantir, Curufin, Amroth e Amras. Medros e os seus irmãos mais novos, Amroth e Amras, gêmeos, foram os únicos que herdaram o cabelo ruivo da sua mãe e do seu avô materno. No entanto, o cabelo de Amroth foi escurecente com a idade. Medros nasceu nos Anos das Árvores, em Tirion, em Valinor, e nasceu entre 1190 e 1300 dos Anos das Árvores. E mais para a frente, vamos abordar toda esta questão da idade de Medros. Era o filho mais velho de Fëanor e Nerdanel e era conhecido como o Alto. O Conde de Fëanor foi para o Norte de Valinor após ter sido banido e fortificou Formenos. Com ele foram os seus filhos, incluindo Maedros e o seu pai, Finuë. Mais tarde, quando Melkor roubou a Silmarils e matou Finuë, Maedros foi o primeiro a juntar-se ao juramento do seu pai. E sobre o juramento de Fëanor, temos aqui dois audiodramas. Um em inglês e um em português. O Audiodrama nº 2 e o Audiodrama nº 5. E sobre Fëanor, temos três vídeos. Foram um dos vídeos mais pedidos aqui no canal. E para quem ainda não ouviu, temos o TT-255, a casa de Fëanor, o TT-257, as obras de Fëanor e o TT-259, Fëanor e o roubo da Silmarils. Depois do escurecimento de Valinor, devido às ações de Melkor e o Mguliant, Fëanor e os seus filhos dirigiram-se para Alcolonde para tomar os navios do Stellar e para conseguirem perseguir Melkor até à Terra-média. Lá participaram no primeiro fratricídio élfico, pois os Stellari recusaram-se a ceder os seus navios. E sobre os fratricídios élficos, temos aqui o TT-157. Após tomarem os navios e escaparem então para Beleriand, Fëanor decidiu queimar os barcos. E Maedros foi o único que se opôs, pois ele pretendia que os navios fossem enviados de volta para que o resto dos Noldor, que tinha ficado em Valinor, conseguisse então chegar à Terra-média. Pouco tempo depois de terem chegado à Terra-média, foram atacados por orques de Morgoth em Mithrim e deu-se então a segunda das batalhas de Beleriand, Dagor no índio Gilead e também já temos aqui um TT no canal sobre ela, o TT-287. Os Noldor venceram, mas Fëanor foi atacado por Gothmog, o Senhor dos Balrogs, e acabou por morrer. Quando Fëanor morreu, chegou então uma embaixada por parte de Morgoth para entrar em negociações e os Noldor foram em grande número, persuadidos por Maedros, e também a embaixada de Morgoth tinha ido pronta para a batalha. Sofreram então uma emboscada e Maedros foi capturado. Morgoth manteve Maedros como refém e disse que só o soltaria se os Noldor voltassem para o oeste e abandonassem a guerra. Maedros foi então pendurado no precipício da Sangorodrim com uma tira de aço em volta do do seu pulso direito. Quando a hoste de Fingolfin, que tinha ficado para trás em Valinor, chegou finalmente à Terra-média, eles dirigiram-se diretamente a Engbend, aos portões de Morgoth, como em forma de desafio, e Maedros gritou por ajuda, mas ninguém o ouviu. Fingon, filho de Fingolfin, era muito amigo de Maedros, sendo que também era seu primo, e quando soube do que se tinha passado com Maedros, que ele tinha sido capturado, ele vai em sua ajuda. Fingon chegou sem ser visto a Engbend devido aos opores e aos nevoeiros criados pelo próprio Morgoth, mas não conseguiu encontrar nenhuma entrada e começou a escalar as Sangorodrim. Em desafio, pegou na sua harpa Ian e começou a cantar, e nada mais belo até então tinha se suado naquela região. Maedros ouviu Fingon e começou também a cantar de volta, e assim Fingon encontrou-o, mas não conseguia alcançá-lo, e Maedros implorou que o matasse com o seu arco e a sua flecha. Fingon preparou-se então para lançar uma flecha, mas pediu a Manoë, ó rei a quem todas as aves são caras, dai força agora às penas desta flecha e achai alguma misericórdia para Osnoldor em seu apuro. Manoë respondeu às suas preces e Thorondor, o rei das águias, chegou em seu auxílio. Pegou em Fingon e levou até Maedros, mas não o conseguia soltar. Maedros mais uma vez implorou pela sua morte, mas Fingon recusou-se a matá-lo e cortou-lhe então o seu pulso, e Thorondor levou-os aos dois para Mithril. Maedros conseguiu recuperar, pois o fogo da vida ardia forte dentro dele, e a sua força era a do mundo antigo, e lá está o seu corpo recuperou, mas viveu para sempre com uma sombra no seu coração, e passou a empunhar a espada com a mão esquerda de forma mais letal do que alguma vez empunhalara com a direita. Devido à sua ação, Fingon ganhou grande fama, e as desavenças entre a casa de Fingolfin e de Fëanor foram acalmadas. Maedros pediu perdão por tudo o que a sua casa tinha feito e abdicou-o do título de Alto Rei dos Noldor, dando-o então a Fingolfin, dizendo-o Se não houvesse desavença alguma entre nós, senhor, ainda assim a realeza por direito caberia à vós, o mais velho da casa de Fingolfin, e não o menos sábio. Mas nem todos os seus irmãos concordaram com estas palavras. A partir de então, a casa de Fëanor passou a ser chamada de os despossuídos, mas a união entre os Noldor garantiu a segurança e a paz de Beleriand por muitos anos. Devido a conflitos entre as famílias, os filhos de Fëanor deixaram Mithrim e seguiram para leste de Beleriand. Reinaram nas terras para lá do rio Aros e em redor do Monte Imring o Semprefrio, onde Maedros construiu a sua fortaleza. A região ficou conhecida com marca de Maedros. A norte, a região tinha pouca proteção e segurança contra Engband e aí eles montaram guarda. Os filhos de Fëanor tornaram-se então os senhores de Beleriand de Leste, sob o comando de Maedros. Diz-se de facto que o próprio Maedros tivera a ideia desse plano, para diminuir os riscos de contenda e porque desejava muito que o principal perigo de ataque caísse sobre si mesmo. E permaneceu, de sua parte, em amizade com as casas de Fingolfin e Finarfin e vinha em meio a eles às vezes para conceitos comuns. Contudo, também estava presa ao juramento, embora esse então repousasse por algum tempo. Vinte anos depois do surgimento do Sol, Fingolfin decidiu dar uma festa nas lagoas de Ivrim, Mered Ardethad, a festa da reunião. Lá reuniram-se muitos chefes élficos, incluindo Maedros e o seu irmão Maglor. Lá muitos conceitos foram dados e fizeram juramentos de união e amizade e houve esperança e a paz em Beleriand continuou a reinar durante alguns anos. Mas, anos mais tarde, deu-se a terceira das batalhas de Beleriand. Dagor Aglareb a batalha gloriosa e Maedros lutou ao lado de Fingolfin, batalha esta da qual saíram vitoriosos e começou então o Cerca Angband, que durou cerca de 400 anos, sendo que os filhos de Fingolfin guardavam o seu lado este. O Cerco rompeu-se com a Quarta Batalha, Dagor Bragolac, a Batalha da Chama Repentina. E os inimigos de Morgoth foram destruídos e espalharam-se à deriva por Beleriand. Mas Maedros conseguiu manter o monte Imring. E os Orques fugiam à sua frente quando viam o seu rosto, pois era como se um fogo branco arder-se por dentro dele e era também como se visse alguém que tinha voltado dos mortos. Ao manter o monte Imring, muito povo que habitava em seu redor juntou-se lá. Quando os homens tisnados chegaram finalmente a Beleriand, Maedros virou-lhes uma mais-valia e mais força para ajudar os seus exércitos. E fez uma aliança com eles e criou uma relação estreita com dois dos seus chefes, Bor e Ulfang. Quando Maedros soube dos feitos de Beren e Lúthien e que eles tinham recuperado uma Silmaril, soube então que Morgoth não era invencível. Mas também sabia que se não houvesse união, Morgoth os iria dizimar a todos. Decidiu então criar a União de Maedros, mas devido ao juramento de seu pai e às ações dos seus irmãos, não conseguiu toda aquela ajuda que esperava para conseguir atacar Angband. Mas com a ajuda dos exércitos élficos, dos Edain, dos Anãos e dos Homens Tisnados, conseguiu atacar Angband pelo oeste e por leste. Uldor, filho de Ulfang, traiu-os para Morgoth e Morgoth dizimou quase por completo os seus exércitos. Isto foi no ano 473, o ano da Lamentação e a Batalha, chama-se a Batalha das Lágrimas Inumeráveis, Nirnaed Arnoediad. Morreram o Fingon, o Orr e o Urinho foi capturado. O Monde Imring foi perdido para os Orques e Maedros passou a habitar em Amon-Ereb, um mundo solitário perto de Ossirien. O reinado de Fingon não mais existia e os filhos de Fëanor vagavam como folhas ao vento. Suas forças estavam dispersas e sua liga despedaçada. Passaram a levar uma vida selvática nas matas, sob os pés da Zered Lindon, misturando-se aos alfos verdes de Ossirien, desprovidos do poder e da glória de outrora. Anos mais tarde, quando Fingon foi assassinado e Melian voltou então para o Oeste, Dior, filho de Beren e Lúthien, e sua esposa Nimloth, já temos aqui um TT sobre eles, o TT-345, e os seus filhos Elorad, Elorin e Elwing, que também já temos aqui um TT sobre ela, o TT-360, foram então habitar para Menedor. Beren e Lúthien morreram e Dior tomou posse do Nauglamir, o colar dos anãos onde estava encrustada a Silmaril. E assim o juramento de Fëanor foi despertado, pois enquanto Lúthien usava a Silmaril, nenhum dos irmãos ousava chegar perto dela, mas sabendo que Menedor estava a ser reconstruída e que Dior usava a Silmaril com todo o orgulho, foram então enviados mensageiros a Menedor. Deu-se então um ataque a Doriath, o segundo franticídio elfico. Morreram três dos irmãos de Medros, Kelaegorm, Kurufin e Karantir, e Dior também morreu. Os filhos de Dior, Elorin e Elored, foram deixados na floresta para morrer à fome pelos serviçais de Kelaegorm. Mas Menedor arrependeu-se desta ação e durante muito tempo procurou-os, mas sem nunca conseguir encontrar sinal deles. No entanto, alguns do povo de Doriath, incluindo Elwing com a Silmaril, conseguiram escapar e fugiram para as pozos do rio Sirion. E quando Menedor soube que a Silmaril tinha escapado com Elwing, arrependeu-se de todas as suas ações e esteve sossegado durante algum tempo. Mas o juramento do seu pai ardia forte dentro dele e mais uma vez ele e os seus irmãos enviaram mensageiros a pedir a Silmaril. Mas é claro, ninguém cedeu e aí deu-se o terceiro e o mais cruel franticídio elfico. Os filhos de Fëanor atacaram os exilados sem piedade e Menedor e Maglor saíram vitoriosos. No entanto, os seus irmãos Amroth e Amrath faleceram. Elwing lançou-se ao mar com a Silmaril, mas com a ajuda de Ulmo, ele o levou até a Erendil. Os filhos de Erendil e Elwing, Elrus e Elrond foram capturados, mas Maglor passou a amá-los. Quando a Erendil subiu como uma estrela aos céus com a Silmaril, Menedor disse a Maglor Certamente é uma Silmaril que ora brilha no oeste? E Maglor respondeu Se for em verdade a Silmaril que vimos ser lançada no mar, a que se ergue de novo pelo poder dos Valar, então fiquemos contentes, pois sua glória é vista agora por todos e está contudo segura de todo o mal. Então os elfos ganharam ânimo e não mais se esperaram, mas Morgoth ficou cheio de dúvida. Deu-se então a guerra da ira e Morgoth foi derrotado. Enoé, o Araute de Manoé, disse aos elfos para abandonarem a Beleriand e disse também a Maedros e a Maglor que deveriam retornar a Valinor e aguardar o julgamento, pois já não tinham direito nenhum sobre as Silmarils. Maeglor ainda pensou em ceder e disse O juramento não diz que não possamos aguardar o tempo propício e pode ser que em Valinor tudo seja perdoado e esquecido e que hajamos de perceber o que é nosso em paz. Mas Maedros respondeu que se retornassem à Amã, mas o favor dos Valar lhes fosse negado, então o voto deles ainda permaneceria, mas seu cumprimento estaria além de toda a esperança. E disse Quem pode imaginar que destino ao rendo, havemos de ter se desobedecermos aos poderes em sua própria terra ou se pretendermos algum dia levar guerra de novo a seu sacro reino. Contudo, Maeglor ainda resistia, dizendo Se os próprios Manoé e Varda negarem o cumprimento de um voto no qual os citámos como testemunhas, não se torna nula a nossa jura? E Maedros respondeu Mas como nossas vozes hão-lhe alcançar a Ilúvatar além dos círculos do mundo? E por Ilúvatar jurámos em nossa loucura e chamámos a escuridão sempre interna Sobre nós, se não mantivéssemos a nossa palavra Quem há de nos libertar? Se ninguém puder nos libertar, disse Maeglor, então de facto a escuridão sempre interna há de nos caber Tanto se mantivermos o nosso juramento quanto se o quebrarmos Mas menos mal, havemos de fazer quebrando-o Por fim, Maeglor se deu à vontade de Maedros e tentaram então recuperar as Silmarils Entraram disfarçados no acampamento, mataram os guardas e roubaram então as Silmarils Mas um exército rodeou-os e preparou-se para os matar Enoé impediu então que eles fossem mortos e deixou-os escapar com as Silmarils Cada um ficou com uma Silmaril pois, já que uma está perdida para nós Então está claro que o destino quer que partilhemos as heranças do nosso pai Mas foi com a Silmaril que Maedros encontrou o seu fim Mas a joia queimou a mão de Maedros com dor insuportável E ele percebeu que era como Enoé tinha dito e que seu direito se tornara nulo E que o juramento era vão Estando cheio de angústia e de desespero, lançou-se em um grande abismo cheio de fogo e assim morreu E a Silmaril que trazia consigo foi levada para o seio da terra E conta-se de Maglor que não podia aguentar a dor com a qual a Silmaril o atormentava E lançou-a, enfim, ao mar e depois disso vagou-se sempre pelas costas Cantando-a em dor e arrependimento à beira das ondas E assim veio a acontecer que as Silmaril acharam os seus últimos lares Uma nos ares do céu, uma nos fogos do coração do mundo e uma nas águas profundas E deu-se assim o fim de Maedros, o alto, o filho mais velho de Fëanor Poderoso e sábio diplomata entre os príncipes do Noldor Uma personagem de espírito forte que se agravou depois do seu tormento na Sangorodrim Por vezes mostrou-se relutante ao cumprimento da profecia e do juramento de Fëanor E por mais que as suas ações e intenções fossem boas, o juramento para sempre o haveria de perseguir Comparando com os seus pais, Nerdanel e Fëanor Ele pode ser um pouco mais parecido com a sua mãe Pois é menos temperamental e é uma personagem até calma Sendo que também tem muita sabedoria Temos também uma informação muito útil nos contos inacabados no conto dos filhos de Urin Sobre o elmo de dragão de Dor Lómin Azaghal, o senhor de Belegos, deu o elmo primeiramente a Maedros Maedros passou para Fingor, Fingor para Ador, Ador para Galdor, Galdor para Urin e Urin finalmente para Turin E agora, que idade tinha Maedros quando morreu? Não sabemos ao certo quando Maedros nasceu Mas será nascido entre 1190 e 1300 dos anos das árvores em Tirion Valinor Os anos das árvores acabaram em 1500 e ele suicidou-se em 587 da primeira era Um ano das árvores equivale a cerca de 14 anos do sol Fazendo as contas, nos anos das árvores, Maedros viveu entre 200 a 310 anos Convertendo para anos do sol, equivale entre 2855 e 4440 E, somando aos 587 anos que viveu na primeira era, Maedros viveu entre 3425 e 5027 anos No início do legendário, Maedros, com I, era o nome do avô de Fennel E também em textos iniciais, temos que Maedros era muito mais ligado ao seu pai Sendo que ele também tinha a arte de criação de gemas Tanto que quando ele foi capturado e torturado por Morgoth Foi devido a ele não querer revelar segredos sobre o artifício e a criação de gemas dos Noldor E também existe uma história que nunca foi terminada por Tolkien Que é que há uma gema verde de Fennel Que Maedros dá a Fingon como prova da amizade E Christopher Tolkien comenta que esta pedra Mesmo que o texto nunca tenha sido terminado Nem nunca tenha andado para a frente no legendário Ele defere que esta pedra Podia ser uma concepção inicial da pedra Elessar Que foi então parar às mãos de Aragorn Olá Tolkien Talkers Hoje vamos falar de um dos maiores cantores e poetas que já alguma vez insistiu em toda a Arda Hoje vamos falar do segundo filho de Fëanor Meglor O cantor Para dar aqui uma pequena introdução Nós já temos aqui três vídeos no canal Sobre Fëanor O TT-255 A Casa de Fëanor O TT-257 As Obras de Fëanor E o TT-259 Fëanor e o Roubo das Silmarils Também já temos aqui o vídeo sobre o seu irmão mais velho Medros O Alto Que foi eu que tive o prazer de gravar O TT-378 Para darmos sequência aos personagens da Casa de Fëanor Vamos hoje para o seu segundo filho mais velho Maglor E como não poderia deixar de ser Vamos lá então começar pelo nome O nome paterno de Maglor Era Cana Finuë Em Quénia Significa Voz forte de Finuë Ou seja Tal como os seus irmãos E como o seu pai Ele tinha Finuë O nome do seu avô Como sufixo Cana Vinha de Cano Que em Quénia Significa Comandante O seu nome materno Era Makalure No volume quinto Do The History of Middle-Heart The Lost Road And Other Writings Na parte 3 Ethemologies Temos que Makalure Significa Gold Cleaver Ou seja Cotelo Dourado Mas no décimo segundo volume Do The History of Middle-Heart The Peoples of Middle-Heart No Shibalef of Fëanor Capítulo 11 Onde temos uma possível explicação De que seria uma referência A sua arte na harpa Cujo som Era Dourado Maglor É a tradução Em Sindarin Do seu nome materno Makalure Em algumas das versões Mais antigas das histórias O seu nome Era Mylord Maglor Era filho dos Noldor Fëanor E Nerdanel E tinha seis irmãos O seu irmão mais velho Maedros E cinco irmãos mais novos Quelegorn Carantir Curufin Amrod E Amrash No décimo capítulo Of Dwarves and Men Do décimo segundo volume Do The History of Middle-Heart The Peoples of Middle-Heart Temos uma nota Onde diz Que Maglor Supostamente Era casado Ele E os seus irmãos Carantir E curufin Mas não temos Qualquer outra informação Sobre a sua suposta esposa Maglor Era muito parecido Com a sua mãe A nível psicológico Uma vez Que era gentil De coração No entanto O seu cabelo Era negro Como o do seu pai Maglor Nasceu Nos Anjos das Árvores Em Valinor Não sabemos ao certo Quando ele nasceu Sabemos sim Que nasceu Após 1190 Dos Anjos das Árvores Que foi a data Em que Fingolfin Nasceu O segundo Fingolfin Irmão De Feanor Mas também sabemos Que a data de nascimento De Medros É após Essa data Logo Maglor Nasceu também Depois de Medros Por isso É impossível de calcular Qual o seu ano de nascimento Também pouco se sabe Da sua vida Em Valinor Sabemos apenas Que era um grande poeta E um grande músico Era conhecido Como o grande cantor Cuja voz Era ouvida Ao longe Na terra E do mar Sendo que era Um dos maiores poetas E cantores Que alguma vez existiram Depois do escurrecimento De Valinor Causado por Melkor E engoliente A Fenor E os seus filhos Dirigiram-se para Formenos Maglor Participou no juramento De Fenor Com os seus irmãos E já temos aqui Dois audiodramas Sobre o juramento Um em inglês E um em português O audiodrama Número 2 E o audiodrama Número 5 Participou também No primeiro fratricídio Élfico Em Aqualand Quando os Noldor Queriam sair de Valinor Usando os barcos Do Stellari Estes se recusaram E daí Deu-se a matança Também já temos aqui Um vídeo Sobre os fratricídios Élficos UTT 157 Mais tarde Maglor Escreveu o Noldolante O Lamento dos Noldors Onde conta este episódio Da matança Entre Elfos Seguiu o seu pai Para Beleriand E participou também Na queima dos barcos Do Stellari Quando estes chegaram Ao estreito De Drangis Pouco tempo depois De terem chegado Deu-se a segunda Das batalhas De Beleriand A Batalha Sobre as Estrelas Os Noldor Venceram Mas Fënor Foi ferido Por Gothmog E acabou por morrer Mais tarde Pouco tempo depois Chegou uma Embaixada Orc Que supostamente Queriam negociar Mas fizeram uma emboscada Aos Noldor E Maedros Foi capturado Até que Fingon Filho de Fingon E que seria então Primo dos filhos De Fënor Chegou até Beleriand E foi salvar então Maedros Enquanto o seu irmão Mais velho Maedros Foi capturado Maglor Ficou responsável Pelas hostes dos exilados Dos Noldor Numa das versões Mais antigas Do Silmarillion É o próprio Morgoth Que entra em negociação Diretamente com Maglor Para o resgate De seu irmão Maedros Que este acaba por recusar Após Fingon salvar Maedros As desavenças Entre as casas Dos Noldor Acalmaram Seu irmão Maedros Pediu perdão Pelos acontecimentos Em Valinor Se dedicou do título De Alto Rei Dos Noldor A partir de então A casa de Fënor Passou a ser chamada De Os Despossuídos Mas com a união Dos Noldor A paz E a segurança de Beleriand Foram mantidas Durante todo o Silmarillion Maglor permaneceu Ao lado do seu irmão Mais velho Maedros E os dois Durante a maior parte do tempo Partilharam dos mesmos ideais Os Filhos de Fënor Os Filhos de Fënor Partiram então Para Beleriand Leste E o seu território Dividiu-se Em redor do Monte Imring Sendo que esse território Ficou a ser chamado De Marca de Maedros Sendo que a principal fortaleza Dessa região Era então O Monte Imring Onde Maedros Habitava O território Que passou a pertencer A Maglor Ficou conhecido Como Brecha de Maglor Entre os braços Do Ghelion Ficava o posto de Maglor E lá Em certo lugar Os montes cessavam De todo Foi ali Que os orques Entraram em Beleriand Leste Antes da Terceira Batalha Portanto Os Nolor Mantinham uma força De cavalaria Nas planícies Daquele lugar E o povo de Carantir Fortificou as montanhas A Leste Da Brecha de Maglor Vinte anos Após o Sol Ter aparecido Pela primeira vez No horizonte Fingolfin Organizou Uma grande festa Conhecida pela festa da Reunião Meret Adertad A festa deu-se perto das lagoas de Ivring Maglor E Maedrus Foram os únicos dos filhos de Fener A comparecer Na reunião Mas estavam presentes Muitos outros senhores élficos E foram feitos vários juramentos De amizade E união A paz Continuou a reinar Até a terceira Das grandes batalhas de Beleriand E começou então o cerco a Angband Que durou 400 anos Os filhos de Fener Guardavam o cerco a Leste Depois deu-se a Dagor Bragolac A Batalha da Chama Repentina O cerco a Angband Foi rompido E os inimigos de Morgoth Foram destruídos E espalhados à deriva Pela Brecha de Maglor Entraram novamente Os exércitos de Orcs E Glaurung O pai dos dragões Queimou toda aquela região Maglor Juntou-se a Maedrus Na fortaleza de Imring Que conseguiram proteger Quando chegaram a Beleriand De Leste Os homens tisnados Maedrus Viu neles uma mais-valia E fez aliança Com dois dos seus chefes Bor e Ulfan E também mais tarde Quando Maedrus Soube dos feitos De Beren e Lúthien Que este Tinham conseguido tirar Uma Silmaril A Morgoth Soube que Morgoth Não era indestrutível Mas também soube Que destruir Morgoth Só era possível Se os elfos Homens e Anãos Se unissem Decidiu então Criar a União de Maedrus Mas devido ao juramento De seu pai Vem menos ajuda Do que a que eles previram Conseguiram atacar Engbend Por oeste e por leste Mas Uldor Filho de Ulfang Traiu os exércitos dos elfos E Morgoth Dizimou praticamente Todos os seus exércitos Foi Maglor Que acabou por matar Uldor O maldito O líder da traição O líder da traição Isto deu-se no ano 463 Que ficou conhecido Pelo Ano da Lamentação E esta batalha Ficou conhecida como Nidnerd Arnoediad A Batalha das Lágrimas Inumeráveis Grande foi a vitória de Morgoth Os exércitos de homens, elfos e anãos Foram praticamente dizimados E os filhos de Fënor Vagavam como folhas ao vento As suas forças estavam dispersas E a sua liga despedaçada E passaram a levar uma vida selvática Nas matas Sob os pés Da Zeren Lindon Misturando-se aos elfos verdes de Ossirian Desprovidos do poder E da glória de outrora Anos mais tarde Fingol Foi traído pelos anãos Que o mataram E Mellin voltou para o oeste E Mellin voltou para oeste E então Dior Filho de Beren e Lúthien E Limloth A sua mulher E os seus três filhos Foram então governar em Menegroth Após Beren e Lúthien terem morrido Dior tomou posse do Nalglarim O colar dos anãos Que tinha encrustado em si A Silmaril E assim o juramento de Fënor Foi despertado de novo Pois enquanto Lúthien usava o Nalglarim Os filhos de Fënor Não usavam aproximar-se dela Mas assim que Dior tomou posse do colar Foram enviados a Menegroth mensageiros Deu-se então o ataque a Doriad E o segundo dos fratricídios Elvicos Três dos irmãos de Maglor morreram Carantir, Curufin e Celegorn No entanto Alguns do povo de Doriad Incluindo Ellowing Filha de Dior e Nimloth Conseguiu escapar para as fozes do rio Sirion Com a Silmaril Quando o irmão de Maglor Maedros Soube disso Arrependeu-se dos acontecimentos em Doriad E durante algum tempo Eles estiveram parados No entanto O chamamento do juramento de seu pai Ardia dentro de eles E mais uma vez Enviaram mensageiros Às fozes do rio Sirion Para reivindicarem a Silmaril Mensagens estas Que foram ignoradas Deu-se então o mais cruel E o terceiro Dos fratricídios Elvicos Os filhos de Fënor Atacaram os exilados de Doriad Sem dó nem piedade Maglor e Maedros Saíram vitoriosos Mas os seus irmãos Mais novos Amrod e Amras Morreram No entanto Este ataque foi inútil Pois Ellowing Filha de Doriad E Nimloth Atirou-se ao mar Com a Silmaril Mas com a ajuda de Ulmo Este levou ao encontro Do seu marido A Erendil Os seus filhos Eleron e Eleros Ficaram a cargo de Maglor Que passou a amá-los Pois Maglor Teve piedade De Elz e Eleron E os acalentou E o amor Cresceu entre eles Por mais Que isso parecesse impensável Mas o coração de Maglor Estava enfermo E cansado Com o fardo Do terrível julgamento Quando Vingloth Comandado por Aerendil Subiu aos céus Com a Silmaril Maedros E disse ao seu irmão Certamente é uma Silmaril Que brilha no oeste E Maglor respondeu Se for em verdade a Silmaril Que vimos ser lançada no mar A que se serve de novo Pelo poder dos Valar Então fiquem-vos contentes Pois a sua glória É vista agora Por muitos E está com todo Segura de todo o mal Deu-se então A Guerra da Ira E Morgoth Foi derrotado Eonuë O Araute de Manuë Convocou todos os elfos A partirem da Terra Média Para Valinor E disse também Que Maegor E Maedros Deviam também voltar A Valinor E aguardar O juramento dos Valar Estes já não tinham Qualquer direito Pelas joias do seu pai Devido às suas ações Mas tudo o que os irmãos Mais queriam Era cumprir o julgamento Mesmo depois De toda a dor E desgosto Que sentiam No entanto Maegor Pensou em submeter-se E desistir do juramento Aceitando então O julgamento dos Valar Pensava que ele E o seu irmão Ainda poderiam vir A ser perdoados Mas Maedros Continuava a ser movido Pela chama do juramento E conseguia então Convencer o seu irmão Maglor A roubarem as Silmarils Entraram então Disfarçados No acampamento De Eonuë E conseguiram roubar As Silmarils No entanto O acampamento Virou-se todo contra eles E eles já tinham O acampamento A ser da sua morte Quando Eonuë Impediu que eles Fossem mortos E deixou-os escapar Com as Silmarils Mas uma das Silmarils Queimou a mão de Maedros E este entendeu As palavras de Eonuë O seu direito De tornar-se nulo E o seu juramento E todas as suas ações Foram em vão Lançou-se no abismo de fogo E assim Uma das Silmarils Foi levada Para o céu da terra Nos fogos Do coração do mundo Devido à dor causada Pela sua Silmaril Maglor lançou a Silmaril Para o mar E vagou-o eternamente Pelas costas Da terra média E conta-se de Maglor Que não podia aguentar a dor Com a qual a Silmaril O atormentava E lançou-a Enfim Ao mar E depois disso Vagou-o sempre pelas costas Cantando em dor E arrependimento À beira das ondas Pois Maglor Era poderoso Entre os cantores De outrora Atrás Apenas de Daeron De Doriath Mas nunca mais voltou Ao meio do povo dos elfos E assim Vem a acontecer Que as Silmarils Acharam os seus últimos lares Uma nos ars do céu Uma nos fogos Do coração do mundo E uma Nas águas profundas Não se sabe ao certo Qual o destino de Maglor Mas é uma coisa Que os fãs gostam muito De especular sobre Será que Maglor Ainda se encontra A vaguear sozinho Pela terra média Ou acabou por encontrar Algum fim cruel Música Música Durante a evolução do Legendário Maglor Era uma personagem Um pouco diferente Daquela que ficou A sua versão final Pois em algumas das versões Ele era o mais determinado Dos irmãos Sendo que numa dessas Versões Foi Maglor Que convenceu Medros A roubarem a Silmarils Depois da Guerra da Ira No entanto A sua versão final Foi uma personagem Mais calma Muito mais emocional Do que os seus irmãos Tal como dissemos No início do vídeo Um personagem Muito parecido Com a sua mãe Um personagem Que sentia piedade E compaixão E é isto pessoal Hoje fizemos aqui Uma pequena biografia De Maglor Do início da sua vida Em Valinor Nos anos das árvores E quando seguiu O seu pai E os seus irmãos Para Beleriand Onde teve uma vida Muito semelhante À do seu irmão Maedros Sendo que os dois Tiveram fins Muito diferentes Maedros Lançou-se a um abismo de fogo Sendo o único elfe Que se suicidou E o destino de Maglor É incerto Pois aquilo que sabemos É apenas que ele ficou A vagar eternamente Sozinho A cantar pelas costas Da Terra Média Olá Tolkien Talkers Hoje vamos dar continuidade Ao tema Dos filhos de Fëanor E hoje falaremos Sobre o seu terceiro filho Que é a Legorm O Alvo Vamos então Passar ao nosso vídeo E falar do terceiro filho De Fëanor E também de Nerdanel Que é a Legorm O Alvo Nós já temos aqui Uma playlist sobre Fëanor Onde falamos Sobre o Fëanor primeiro E depois Onde começámos então A falar dos seus filhos Eu já falei aqui De Maedros E de Maglor E é com uma honra Que estou a continuar aqui A falar sobre os filhos Do Fëanor Desculpem Eu sou a Team Fëanor Como não poderia deixar de ser Vamos lá então Começar pelo nome O que significa Turca Que é a Legorm Começando pelos nomes Vamos então começar Como sempre Pelo nome paterno O seu nome paterno Era em Quenya Turca Fëanor Que no Shibboleth Que no Shibboleth Of Fëanor No 12º volume Do History of Middle-earth Peoples of Middle-earth Temos que tocar Fëanor Significa Strong Powerful in Body Fëanor Ou seja Era um Fëanor De corpo forte De corpo poderoso Tal como os seus irmãos E como o seu pai Ele tem Fëanor No seu nome Que é o nome De seu avô O seu nome materno Também em Quenya É Tielcormo Significa Estreizer Ou seja De temperamento rápido De temperamento forte Tielcormo Vem de Tielca Que é um adjetivo Que significa Esti Precipitado Que é o nome Pelo qual o conhecemos É Tielcormo Mas traduzido Em Sindarin Em Sindarin Quellec Tem o mesmo significado De Tielca Que significam precipitado E derivam da mesma raiz Quellec Ágil Rápido No entanto Em diversos rascunhos Em diversos apontamentos De Tolkien O nome De Celegorm Variou muito Entre Celegorm Gorn Em Noldorim Deriva da raiz Gor Que significa Violência Impulso Pressa E Gorn Significa Impetuoso Estes significados Podem ser encontrados No capítulo De Etimologies No quinto volume Do History of Middle-earth The Lost Road And Other Writings Celegorm É o terceiro filho De Fëanor E Nerdanel E está sempre junto Do seu irmão Curufin O Matreiro Ele nasceu em Valinor E tornou-se um grande caçador E era amigo E aprendiz Do Vala Orome Ele seguia muitas vezes A sua trompa E foi Orome Que lhe deu o seu cão Ruan Sobre Ruan Temos o TT 160 Fëanor Fëanor e seus filhos Rarficavam num só lugar Por muito tempo Mas viajavam para longe Para os confins de Valinor Chegando até às fronteiras do escuro E às costas frias Do mar de fora Buscando o desconhecido Com frequência eram hóspedes Nos salões de Aulé Mas Celegorm ia antes À casa de Orome E lá obteve grande conhecimento Sobre aves e feras E todas as línguas delas Ele entendia Para saberem mais Sobre Orome E a sua esposa Vanna Confiram o TT 122 Tal como os seus irmãos Ele seguiu o seu pai Para o exílio Para o norte de Valinor Para Formenos E depois do roubo Da Silmarils Ele participou então No juramento de seu pai No juramento de Fëanor E também no primeiro dos Fratricídios Elphics O Fratricídio de Al-Qualond Em seguida A casa de Fëanor Passou então Para a Terra-média Nos navios roubados Dos Teleri E deu-se então Quando eles chegaram À Terra-média A segunda das batalhas De Beleriand Dagor no hino de Gilead A batalha Sobre as estrelas Depois de serem vitoriosos Soube-se Que mais hostes De Morgoth Estavam a ir Em direcção às falas Para atacar Círdan Então Celegorm Com uma parte De uma hoste élfica Embuscou esses orques Vindo dos montes Por trás De Ethelsidion E empurrou-os então Para os pântanos De Serek Mais tarde Os filhos de Fëanor Comandados pelo seu irmão Maedrus Dirigiram-se para Beleriand Leste Para evitar zangas Entre todos os Noldor Celegorm Celegorm E Curufin Habitaram em Imlade A planície fria Que ficava Entre o rio Aros Que nascia Em Dorthonion E entre o Kellon Que vinha de Imring Fortificaram O passo de Aglon Guardando-o Com um grande exército O passo dava para Lothlan A grande planície Vasta e vazia Por cima Da marca de Maedrus No ano de 455 da Primeira Era Deu-se a Dagor Bragolac A Batalha da Chama Repentina O passo de Anglon Embora a grande custo Foi tomado pelos exércitos de Morgoth Após serem derrotados Celegorm E Curufin Partiram então Fugiram pelas marcas de Doriath E chegaram então A Nargothrond Lá eles pediram asilo A Firon de Felagund E apesar do seu povo Ter aumentado a força Do povo de Nargothrond Sabe-se que teria sido melhor Se eles nunca lá tivessem ido Agora aqui Vamos entrar no conto Uma história de Beren e Lúthian Não vou avançar aqui em muito detalhe Sobre Beren e Lúthian Vocês podem conferir o TT 130 Onde se fala sobre Beren e Lúthian Temos também aqui O diário de leitura Do livro Beren e Lúthian E a resenha também Do livro Beren e Lúthian O TT 299 Então Quando Celegorm e Curufin Estavam em Nargothrond Chegou Beren E foi acolhido por Felagund Lá ele contou-lhe Sobre Thingol Sobre Lúthian E sobre o pedido então Que Thingol tinha feito Que só deixaria ele casar com Lúthian Se ele roubasse uma Silmaril a Morgoth E Feneron disse Está claro que Thingol Deseja a tua morte Mas parece Que essa sina vai além Do propósito dele E que o juramento de Feneron Está operando de novo Pois a Silmaril Estão amaldiçoadas Com o juramento de ódio E mesmo Aquele que só os menciona Com desejo Faz com que se desperte Um grande poder E os filhos de Feneron Prefeririam lançar ruina Sobre todos os reinos élficos Do que permitir Que qualquer um Além deles mesmos Obtenha ou possua Uma Silmaril Pois O juramento os rege E agora Que Alegorn e Curufin Estão habitando Em meu palácio E embora eu Filho de Fenerfin Seja rei Eles ganharam Grande poder no reino E lideraram Muitos De seu próprio povo Mostraram amizade Em tudo o que precisei Mas temo Que não mostrem Nem amizade Nem misericórdia a ti Se a tua missão For revelada Porém Meu próprio juramento Vige E assim Estamos todos Endedados Falagon Dirigiu-se então Ao seu povo E disse que pretendia então Ajudar Beren Devido a jura Que tinha feito ao seu pai Barahir E então Que Alegorn Levantou-se no meio da multidão E de espada na mão Repetiu o juramento do seu pai E falou de forma incendiária Assim como o seu pai Tinha falado lá em Tirion Em Valinor A quando Da rebelião Dos Noldor Em seguida Foi o seu irmão Curufin Que falou De forma mais suave Mas não com menos poder E assim O povo de Nargothrond Teve uma visão De guerra E de ruína E com isso Tão grande medo Pôs nos corações deles Que nunca mais Até o tempo De Thuring Elfa algum daquele reino Saiu abertamente Para a batalha Mas Com a ação furtiva E emboscada Com feitiçaria E dardo envenenado Perseguiam a todos os estranhos Esquecendo os laços de Barantesco Assim Decaíram do valor E da liberdade Dos elfos de outrora E a sua terra Cobriu-se de treva Então os elfos Viraram as costas A Finrond Achando que ele Não era vala nenhum Para lhes dar ordem Nem para lhes pedir nada Mas A maldição de mandos Caiu novamente Sobre Celegorn E Curufin Pois Eles começaram A ter pensamentos Em mandar Felagund Sozinho para a morte E tomar assim O trono de Nargothrond Uma vez Que eles pertenciam A linhagem mais velha Dos príncipes Noldor Sendo assim Felagund partiu sozinho Com Beren E mais dez companheiros E Edrahil Deu a coroa A Orodret Para este governar em seu lugar Celegorn E Curufin Nada disseram Mas sorriram E abandonaram os salões Um dia Celegorn E Curufin Tinham ido caçar Para a planície protegida Uma vez que Sauron Enviava demasiados lobos Para as terras élficas Eles o levaram cães Ruan E também os seus cavalos E quem sabe Poderiam também saber Algumas notícias De Felagund Foi aí que Ruan avistou Lúthian Ele encontrou-a Enquanto Celegorn e Curufin Estavam a descansar A oeste De Doriad Ruan levou-a Até aos irmãos E aí ao ela ver Que eles eram Príncipes Noldor E que eram inimigos De Morgoth Alegrou-se Tirou o seu mando E revelou-se E tamanha foi a sua beleza Sob a luz do sol Que Celegorn Se apaixonou Por Lúthian Mas foi gentil E prometeu Ajudá-la Se ela regressasse Com os irmãos Para Nargothrond Mas não falou Sobre Beren Nem que o conhecia Nem que sabia nada Da sua missão Em Nargothrond Eles prenderam-o Proibindo-a De sair dos salões De Nargothrond Proibindo-a De falar com quem quer Que seja A não ser com eles Os dois E retiraram-lhe também O seu manto mágico E agora aqui um pequeno adendo Falando no manto mágico Veja o TT Que o Cesar gravou aqui Há umas semanas Sobre a destreza élfica O que Celegorn E Curufin Pretendiam fazer Era tomar O trono de Nargothrond Uma vez que pensavam Que Beren E Felagorn Eram prisioneiros Sem esperança Iriam deixá-los a morrer E aí iriam pedir A mão de Lúthian A Thingol Tornando-se assim Os mais poderosos Dos príncipes Noldor Eles não pretendiam Ir em busca da Silmarils Por engodo Ou por guerra O que eles nem permitiam Que ninguém o fizesse O que eles queriam Era ter todos Os reinos élficos Sob a sua mão E assim conseguir retirar A Silmarils A Morgoth Sabiam que Orodreth Que era o governante Agora de Nargothrond Não tinha poder nenhum Pois Os corações do povo De Nargothrond Estavam do lado deles No entanto Juan Ajudou Lúthian A fugir No entanto Acabou por voltar Para Celegorm Mas o amor entre eles Era pouco Depois de Lúthian Ter derrotado Sauron E destruído a sua ilha Salvando assim Beren E também outros prisioneiros Muitos desses prisioneiros Retornaram então A Nargothrond Lamentou-se então A morte de Felagund E o povo Virou-se contra Celegorm E Curufin Dizendo que uma donzela Tinha tido coragem De fazer aquilo Que os filhos de Fënor Nunca teriam tido coragem De fazer Mas aí A perceberam-se Que não tinha sido por medo Mas sim Por traição O povo virou-se então De novo para Orodreth Mas este Não permitiu Que os irmãos Fossem mortos No entanto Não lhes daria abrigo Nem auxílio Nem apoio Dentro do seu reino E que o amor Entre Nargothrond E os filhos de Fënor Seria praticamente Inexistente Assim Celegorm E Curufin Cínicos Partiram De volta para o leste Para Beleriand Leste Onde estava então A sua gente Mas nem o seu povo Que tinha ido com eles Para Nargothrond Quis segui-los Nem voltar para a sua terra Pois A sombra do juramento E da maldição Parava sobre os irmãos E até Celebrimbor Filho de Curufin Falamos sobre ele No TT50 Repudiou Os atos do seu pai E permaneceu Em Nargothrond Os irmãos Chegaram então Para Norte Para atravessar Dimbar Pela marca Norte de Doriath Para chegar a Emring Onde o seu irmão Maedrus Vivia Quando Beren E Lúthian Novamente juntos Caminhavam pela floresta De Brethil Os irmãos Encontraram-nos E espiaram-nos Então Celebrimbor Tentou atropelar Beren E Curufin Tentou apanhar Lúthian Mas Beren Saltou da frente Do cavalo de Kelegorn Para cima de Curufin E este salto de Beren Ficou conhecido Entre homens e elfos Beren atacou Curufin E começou a sufocá-lo Então Kelegorn Preparou-se para atacar Beren Com a sua lança Mas Juan Abandonou-o de vez Kelegorn E saltou para a frente Do seu cavalo Para amedrontá-lo Mas Lúthian não permitiu Que Beren matasse Curufin No entanto Beren despojou Tirou-lhe todas as suas posses As suas armas Incluindo a faca Angrist Que falamos lá No TT 72 E deu também O seu cavalo A Lúthian Quando os irmãos Prepararam-se para partir Curufin subiu para o cavalo De Kelegorn Mas com a raiva Pegou no arco de Kelegorn E disparou uma seta Contra Lúthian Juan Conseguiu apanhar Essa seta com a boca Mas Curufin Disparou outra Beren pôs-se à frente Lúthian E levou-o com a seta No peito Juan perseguiu-os então E eles fugiram Cheios de medo Quando Thingol Soube que Lúthian Estava em Nargothrond E que Beren E Felagund Estavam mortos Consoante as mensagens Que os mensageiros De Kelegorn lhe tinham enviado Sabendo também Que Kelegorn Pretendia casar com Lúthian Ele enviou espiões A Nargothrond Quando estes espiões Lá chegaram Viram que Kelegorn E Curufin Tinham sido expulsos E que Lúthian Tinha fugido de novo Ora Thingol Ele não tinha forças Para atacar Os irmãos de Fënnor Aquilo que decidiu fazer Foi enviar então Mensageiros a Ymirin Onde habitava Medros E pedir então Ajuda aos filhos de Fënnor Para o ajudarem A encontrar Lúthian Uma vez que não A tinham levado a casa Nem a tinham mantido Em segurança No ano 468 Da primeira era Quando Medros Pensou em criar A união de Medros Orodret recusou-se A juntar-se a eles Devido às ações De Kelegorn E Curufin De lá Só veio uma pequena companhia E contra a vontade De Orodret Era liderada Por Gwyndor Pois tinha perdido Seu irmão Gelmir Na Dagor Pragolac De Doriad Também pouca ajuda Veio Mas Kelegorn E Curufin Juraram matar Thingol Caso voltassem da guerra E este não lhes desse A Silmaril Que ele possuía De livre vontade Esta guerra Veio a ser A Quinta Batalha De Beleriand Nirnaed Arnoediad A Batalha De As Lágrimas Inumeráveis Após a batalha Onde Morgoth Saiu vitorioso E dizimou praticamente Exércitos de homens Elfes E Anãos Os filhos de Fëanor Passaram a vagar Por Ossidian Vivendo com os Elfes Verdes E vivendo de forma Salvagem Mais tarde Thingol Foi traído E morto Pelos Anãos Nos seus salões Em Menegroth Então Melian retornou Para o Oeste E foi Dior Filho de Beren e Lúthian Que foi governar Para Menegroth Ele foi com a sua esposa Nimloth E os seus filhos Elwyn Elured E Elurin Quando Beren e Lúthian morreram Foi Dior Que tomou posse Do Nauglamir O colar dos Anãos Onde estava então Incrustada A Silmaril E assim O juramento de Fëanor Foi despertado de novo Porque enquanto Lúthian Tinha a Silmaril consigo Possuía a Silmaril Os filhos de Fëanor Não ousavam tocar-lhe Eles então Enviaram mensageiros A Menegroth Mas Dior Não deu resposta Aos filhos de Fëanor E Quelegorm Incitou seus irmãos A preparar um assalto A Doriath Chegaram de improviso No meio do inverno E lutaram Com Dior Nas Mil Cavernas E lá Sobreveio A segunda matança De Elfo Por Elfo Lá Tomou Quelegorm Pela mão de Dior E lá Tomou Curufin E o Moreno de Carantir Mas Dior Foi morto também E Nimloth Sua esposa E os serviçais Cruéis de Quelegorm Agarraram seus filhos Pequenos E os deixaram A morrer de fome Na floresta Disso de facto Maedro se arrependeu E os buscou Longamente Nas matas de Doria Mas sua busca De nada valeu E a sina De Elured E Eluri Nenhuma história conta Assim deu-se o fim De Quelegorm O Alvo E também dos seus irmãos Curufin O Matreiro E Carantir O Moreno No ano 506 Da primeira era E agora Vamos aqui A uma questão Quelegorm Era loiro Ou não? O cognome De Quelegorm É o Alvo Em inglês No seu original Fair Vamos ver O que significa Fair em inglês Fair Tem diversos Significados E pode ser Para pessoas Com cabelo Ou pele Clara Também pode ser Utilizado Como bonito Como uma pessoa bonita Mas é de uso literário E de uso antigo Utilizado especialmente Para senhoras Vamos passar então Para os nossos argumentos No terceiro volume Do The History of Middle-earth The Lays of Beleriand Temos no The Lay of Lathian O canto A Balada De Beren e Luthien Temos que no canto 6 Temos o seguinte verso Proud Celegorm With Glimming Air Ou seja Celegorm orgulhoso Com cabelo Brilhante No quarto volume Do The History of Middle-earth The Shaping of Middle-earth Temos no capítulo Do Quenta Silmarillion No primeiro apêndice Onde temos traduções Para em inglês antigo Do Quenta Feitas por Alphinoe Nesse apêndice Temos as traduções Dos nomes Dos filhos de Fëanor E a tradução de Celegorm seria Cunegrim Fairfax Eu pedi ajuda ao mestre Ronald Kirmes Para me ajudar a pronunciar corretamente Este nome em inglês antigo E o que significa Cunegrim Fairfax Significa Fairfax Que é de cabelo claro Terceiro argumento No quinto livro Do The History The Lost Road And Other Writings Temos sobre o Quenta Silmarillion E está presente A seguinte frase Then Celegorm Arose Amidh The Throng E então Celegorm levantou-se No meio da multidão No Quenta Silmarillion Esta frase é seguida por Golden was his long hair No entanto Esta frase foi removida Do Silmarillion Publicado Uma vez que a maior parte Dos príncipes Noldor Não tem cabelo claro A não ser A casa de Finarfin The Golden House Of Finarfin A casa dourada De Finarfin No entanto Sempre permaneceu Com o seu cognome Celegorm The Fair O facto Desta frase Ter sido retirada Do Silmarillion Publicado Foi uma decisão Editorial De Christopher Tolkien Lá está Pois a maioria dos Noldor Tem cabelo escuro E não cabelo dourado No entanto A sua avó Miriel A mãe de Fëanor Tinha cabelo Prateado E o seu avô materno Pai de Nerdanel Tinha cabelo ruivo Assim como a sua filha Nerdanel E três dos seus irmãos Herdaram esse cabelo ruivo Maedros Amrod E Amras Apesar do cabelo de Amrod Ter escurecido com o tempo Para concluir Ao que tudo indica Que ele agora Tinha sim cabelo loiro Apenas Christopher Tolkien Retirou essa frase Do Silmarillion Para evitar incongruências Uma vez que não era comum Os Noldor Terem cabelo loiros A não ser A casa dourada De Finarfin Mas nós também sabemos Que incongruências Há muitas No mundo de Tolkien Logo Podemos sempre dizer Que tudo indica Tudo aponta Que Não vamos dizer com certezas Mas Tudo indica sim Que Quelegorm Tinha cabelo loiro Olá Tolkien Talkers Hoje iremos continuar A falar sobre os filhos de Fëanor E hoje falaremos sobre o companheiro de Celegorn Curufin O Matreiro Vamos lá então começar a falar sobre aquele que será o quinto filho de Fëanor Sim, é o quinto mas estamos a falar dele em quarto lugar Curufin No Silmarillion Editado por Christopher Tolkien Ficou como sendo o quinto filho de Fëanor No entanto Em diversas versões do legendário Diversas vezes Tolkien Colocou-o como sendo o quarto filho Outras vezes como quinto filho E também temos alguns escritos Alguns rascunhos Onde a ordem dos sete irmãos Está mesmo toda trocada Mas mais detalhadamente irei falar sobre esse assunto No próximo vídeo sobre os filhos de Fëanor Que será sobre garantir o Moreno Apesar de na versão publicada Na versão final do Silmarillion Curufin aparecer em quinto lugar Eu decidi falar dele em quarto lugar Pois ele está sempre junto do seu irmão Celegorn Que é o terceiro filho de Fëanor Então a sua história A sua vida é praticamente a mesma Por isso uma vez que falámos de Celegorn No meu último vídeo de estudo Achei por bem falar então agora sobre o Curufin Uma vez que as histórias são praticamente As mesmas Mas agora já sabem Primeiro antes de falarmos a história em si Vamos então falar sobre os nomes de Curufin O nome paterno de Curufin era Curufinue Que em Coenia significa Finue habilidoso Ou filho habilidoso de Finue O seu nome paterno é o mesmo nome paterno Do seu pai Fëanor Curu em Coenia significa habilidade O seu nome materno é Atarinke que significa em Coenia Pequeno pai Atar significa pai E Inke é um sufixo diminutivo Curufin significa em Sindarin Curufinue Ele foi o único dos sete irmãos A escolher o nome paterno Em vez do nome materno Curufin foi então o quinto filho de Fëanor e Nerdanel Curufin um atreiro Ele era muito semelhante ao seu pai Não apenas nas habilidades mas também no temperamento e também na sua aparência Ele nasceu em Valinor Tal como os seus irmãos Em Valinor ele seguiu o seu pai Fëanor para o exilio Para Formenos Participou no juramento de Fëanor E no fratricídio élfico de Al-Qolond Mais tarde foram todos para Beleriand E deu-se então a segunda batalha de Beleriand Dagor no hino de Gilead A batalha sobre as estrelas Onde Fëanor morreu Mais tarde o seu irmão Maedrus foi capturado E depois de ele ter sido salvo por Fingorn Foram então para Beleriand Leste Curufin é pai de Kelly Emerymore Podem ver tudo sobre ele no TT50 E sabemos também que ele tinha uma esposa Se ela permaneceu em Valinor Se ela foi com Curufin para Beleriand Se ela morreu Não temos quaisquer informação sobre ela Agora vamos então entrar aqui um pouco Na história de Gondolin A Aradell filha de Fingolfin irmã de Turgon Vivia com ele em Gondolin Mas ela estava cansada de viver presa entre as montanhas Por isso decidiu pedir autorização ao seu irmão Para passar uns tempos fora Ela partiu para Beleriand Leste Para se encontrar com os filhos de Fëanor Pois em Valinor eles tinham sido seus amigos Quando chegou a Imlad Celegorm e Curufin estavam com o seu irmão Carantir Em Targelion No entanto foi bem recebida pelo povo de Celegorm E durante uns tempos foi feliz lá No entanto cansou-se de estar à espera dos irmãos E começou a viajar cada vez para mais longe Até que chegou a Nan Elmoth Lá ela encontrou Eol O Elfo Escuro Mas sobre a história deles Que vocês têm me pedido muito Iremos falar então no vídeo futuro Ora, passado muitos anos Aragel e o seu filho O filho de Eol Meglin estavam cansados de viver naquela floresta Então decidiram partir E Aragel decidiu voltar para Gondoli Eol não estava presente E então eles disseram aos serviçais de Eol Que iriam visitar então os filhos de Fëanor Eol decidiu então ir procurá-los Mas cavalgou com muito cuidado Pois sabia que Celegorm e Curufin não sentiam amor nenhum por ele E também sabia que Curufin era de temperamento perigoso Os batadores de Aglon já tinham visto Aragel e Meglin passar por aquela região Curufin achou estranho Então decidiu ir um pouco para Sul E montar um acampamento perto dos vãos do rio Aros E lá então cruzou-se com Eol Então Curufin disse a Eol O que procuras Elfo Escuro? Em minhas terras Uma matéria urgente talvez Para fazer com que alguém tão tímido do sol viaje de dia E Eol, conhecendo seu perigo, referiu as palavras amargas que lhe surgiram na mente Descobri, Sr. Curufin, respondeu ele Que meu filho e minha esposa, a Dama Branca de Gondolin Saíram para vos visitar quando eu estava longe de casa E me pareceu apropriado que me juntasse a eles nessa viagem Então Curufin riu de Eol e disse Eles poderiam descobrir que sua acolhida aqui seria menos calorosa do que esperavam Se os tivesses acompanhado Mas não importa Pois não foi por isso que viajaram Não faz dois dias desde que passaram pelo Arosiac E de lá cavalgaram velozmente para o oeste Parece que tentaste-me enganar A menos de facto que tu mesmo tenhas sido enganado E Eol replicou Então, Sr., talvez possais-me dar licença para ir e descobrir a verdade sobre essa matéria Tens-me o permisso, mas não, meu amor, assentiu Curufin Quanto antes partires da minha terra, mais será de meu grado Então Eol montou seu cavalo, dizendo É bom, Sr. Curufin, achar um parente assim gentil na hora da necessidade Lembrarei disso quando retornar Então Curufin encarou Eol de olhar sombrio Pois aqueles que roubam as filhas dos Noldor E as dispousam sem prenda ou permisso Não ganham parentesco com seus parentes Dei-te permisso para ir Toma-o e vai-te Pelas leis dos Eldar Não posso matar-te neste momento E este conselho Acrescendo Retorna agora à tua morada da escuridão De Nan Elmore Pois o meu coração me adverte Que se agora perseguires aqueles que não te amam mais Nunca retornarás Então Eol saiu a cavalgar apressado E estava cheio de ódio por todos os Noldor Pois percebia agora Que Maeglin e Aredel Estavam fugindo para Gondolin Em 455 da Primeira Era O passe de Anglorn foi tomado Embora a grande custo Foi na Dragor Bragolak A Batalha da Chama Repentina E Celegorn e Kurufin fugiram para Nargothrond Tal como disse no TT do seu irmão Celegorn Eles aqui interferem no conto de Beren e Lúthien Os irmãos viveram em Nargothrond em paz até Beren aparecer Felagund sabia que o seu destino Era ajudar então o filho de Barair A quem tinha feito uma jura e iria morrer por isso Falou então ao seu povo Mas como a missão envolvia então Uma das Silmarils roubadas por Morgoth Celegorm pegou então na sua espada E repetiu o juramento de seu pai E depois de Celegorm Kurufin falou Com mais suavidade Mas com poder não menor Conjurando nas mentes dos Elfos Uma visão de guerra e ruína em Nargothrond Tão grande medo pôs nos corações deles Que nunca mais Até o tempo de Túrin Elf algum daquele reino Saiu abertamente para a batalha Mas com a ação furtiva e emboscada Com feitiçaria e dardo envenenado Perseguiam a todos os estranhos Esquecendo os laços de parentesco Assim decaíram do valor e da liberdade Dos Elfos de outrora E sua terra cobriu-se de treva O poder das palavras dos irmãos Foi imenso Que o povo de Nargothrond Virou então as costas A Felagund Que partiu então com Beren E uma pequena companhia Passados os tempos Da partida de Felagund e Beren Que Alegorm e Curufin tinham ido caçar Pois Sauron andava a enviar muitos lobos Para a planície protegida E eles também pretendiam saber algumas notícias Sobre a sina de Felagund e de Beren Foi aí que Ruan, o cão de Alegorm Encontrou Lúthien Esta ficou contente por encontrar dois príncipes de Noldor E também sabendo que eram inimigos de Morgoth Alegorm prometeu ajudá-la sem dizer nada que sabia sobre Beren e sobre a sua missão E decidiu então ajudá-la se ela fosse com ele para Nargothrond Assim que ela chegou a Nargothrond foi proibida de sair dos portões E de conversar com quem quer que fosse sem ser os irmãos Alegorm e Curufin acreditando que Beren e Felagund eram prisioneiros de Sauron Que Alegorm decidiu então pedir a mão de Lúthien a Thingol Uma vez que se tinha apaixonado por ela E assim eles ganhariam o estatuto E tornar-se-iam os mais poderosos príncipes de Noldor E com esse poder iriam conseguir retirar a Silmarils de Morgoth Enviaram então mensageiros a Thingol No entanto, Ruan traiu o seu mestre Kelegorn E ajudou Lúthien a escapar Depois de Lúthien ter escapado Ela derrotou então Sauron E conseguiu salvar Beren e todos os prisioneiros que ainda estavam vivos na ilha Muitos desses prisioneiros retornaram a Nargothrond Chorou-se então pela morte de Felagund E o povo virou-se contra Kelegorn e Curufin Acusando-os de não terem coragem de fazer aquilo que uma donzela que Lúthien tinha feito Aí perceberam que não foi por falta de coragem Mas foi sim por traição Viraram as costas contra eles e voltaram-se então para Orodred Orodred fez então questão que Kelegorn e Curufin partissem de vez de Nargothrond Lemrimor, filho de Curufin, repudiou os atos de seu pai e permaneceu em Nargothrond Os irmãos partiram então para norte para chegarem até Emring Onde vivia o seu irmão Maedhros Na floresta de Brethil os irmãos cruzaram-se então com Beren e Lúthien Os irmãos decidiram então atacá-los e raptar Lúthien Beren deu então o seu famoso salto e caiu sobre Curufin começando a sufocá-lo Ruan deixou de vez o serviço do seu mestre mas Lúthien não permitiu que Beren matasse Curufin No entanto este despojou-o Tirou-lhe a sua faca Angris feita por Telkar de Nogrod e o seu cavalo Os irmãos decidiram então ir embora mas Curufin cheio de raiva disparou do arco do seu irmão para acertar em Lúthien A primeira seta Ruan conseguiu apanhá-la com a boca mas a segunda acertou em cheio no peito de Beren Depois disto Ruan perseguiu os irmãos que fugiram cheios de medo No ano 468 Maedhros propôs criar-se então a união de Maedhros União que iria unir então povos de elfos, homens e anãos contra Morgoth Orodred devido às ações de Celegorm e Curufin recusou-se a enviar um exército para auxiliar na União No entanto uma pequena companhia juntou-se à União de Maedhros contra a sua vontade De Doriath pouca ajuda veio e Celegorm e Curufin Prometeram atacar Doriath e matar Thingol e o seu povo Caso este não dovesse a Silmaril que Beren e Lúthien tinham tirado então da coroa de Morgoth Deu-se então a Nirnaed Arnoeded a batalha das lágrimas inumeráveis Morgoth saiu vitorioso, devastou exércitos e os filhos de Fëanor foram então a viver de modo selvagem com os alvos verdes em Ossirien Mais tarde, Thingol acabou por ser traído pelos anãos e foi morto Então Dior, filho de Beren e Lúthien, foi então governar para Menegroth Anos mais tarde, Lúthien e Beren acabaram por morrer e então Dior tomou posse do Nauglamir O colar dos anãos que tinha encrustado em si a Silmaril Enquanto Lúthien usava o colar e usava a Silmaril, os filhos de Fëanor não a usavam nem tinham coragem de se chegar perto dela Mas uma vez que era Dior que possuía então agora a Silmaril, o juramento de Fëanor despertou de novo Dior foi morto por Celegorm, mas Celegorm, Curufin e Karantir perderam então aí as suas vidas Olá Tolkien Talkers! Todos nós sabemos que Fëanor e os seus filhos são conhecidos pelo seu péssimo temperamento Mas hoje vamos falar do mais rudo dos seus filhos, Karantir, o Moreno E como sabem, como qualquer vídeo de personagem, de lugar, vamos começar então pelo nome O nome paterno de Karantir em Quenya era Mori Finue, que significa Dark Finue, ou seja, Finue escuro Assim como o seu pai e como os seus irmãos, ele tinha Finue, ou seja, o nome do seu avô No seu nome paterno, o diminutivo de Mori Finue era Morio Este nome devia-se ao facto do seu cabelo ser muito escuro, ser muito negro O seu nome materno era Karnisir, que em Quenya significa Red Face, cara avermelhada Uma característica que Karantir tinha semelhante à sua mãe Karantir significa Karnisir, mas em Sinari E ao longo da evolução do Legendário tivemos diversas formas para o seu nome, como Krantor, Krantir ou Karathir Karantir nasceu nos Anos das Árvores, em Valinor Ele é o quarto filho de Fëanor e Nerdanel Como tínhamos falado no vídeo de Kurufin, Karantir é sim o quarto filho de Fëanor E Kurufin é o seu quinto filho Essa questão da Ordem dos Irmãos foi algo que Tolkien foi mudando ao longo da evolução do seu Legendário Por vezes temos uma Ordem dos Irmãos completamente alterada Outras vezes aparece Kurufin em quarto lugar, como sendo o quarto filho Outras vezes temos Karantir como o quarto filho Mas vendo bem, esta não seria uma questão com que Tolkien se preocupasse muito Mais tarde, quando Christopher Tolkien fez toda a edição de Ocimarillion Ele colocou Kurufin em quinto lugar e Karantir em quarto lugar Algo curioso e que pode ter tido influência em toda esta questão da Ordem entre os Irmãos É que o mais rude de todos os irmãos e aquele que era o mais rápido para a raiva Chegou a ser Kurufin e não Karantir Karantir, assim como os seus irmãos, esteve sempre ao lado do seu pai enquanto viviam em Valinor Depois do roubo da Silmarils por Melkor, ele seguiu então o seu pai Fëanor para Beleriand Karantir, assim como os seus irmãos Maglor e Kurufin, era casado No entanto, assim como no caso dos seus irmãos, não temos quaisquer informações sobre a sua esposa Após os Noldor terem chegado a Beleriand, ter-se dado a Dagor Wind Gilead, onde Fëanor faleceu E também depois de Medrus ter sido capturado por uma hoste orca e ter sido levado para Angban Os Noldor reuniram-se então num conselho em Mithrim Lá estavam presentes vários senhores e príncipes a Noldor Entre eles estava Angrod, filho de Finarfin Ele tinha sido o primeiro dos Noldor a visitar Thingol em Menegrod Thingol não estava nada feliz com a chegada dos Noldor a Beleriand E deu apenas permissão à casa de Finarfin para poder entrar no seu reino Uma vez que Angrod e os seus irmãos eram também filhos de Aeroen, que era filha de Olwë, irmão de Thingol Thingol deu então permissão aos Noldor para habitarem a norte e a leste de Dóriar Quando os senhores dos Noldor estavam então reunidos em Mithrim e Angrod lhes contou as palavras Lhes falou sobre aquilo que Thingol tinha dito Os Noldor ficaram tristes e acharam que ele tinha sido bem frio Os filhos de Fëanor ficaram logo enraivecidos No entanto Medrus falou de forma bem ponderada Mas em seguida falou Karanthir, que não amava nada os filhos de Finarfin Não deixeis que os filhos de Finarfin corram de lá para cá Contando histórias para esse elfo escuro em suas cavernas Quem os fez de nossos arautos para ligar com ele? E, embora tenham vindo de fato a Beleriand, não se esqueçam tão rápido Que seu pai é um senhor dos Noldor, ainda que sua mãe seja de outra gente Angrod, chateado, abandonou o conselho e Medrus repreendeu Karanthir No entanto, os restantes de Noldor ficaram perturbados Depois conheciam o espírito cruel, o espírito sempre aceso dos filhos de Fëanor Que estavam sempre prontos para a violência Medrus mandou então os seus irmãos acalmarem-se E partiram de Mithrim para habitarem em Beleriand Leste Numa região que ficou conhecida como a marca de Medrus O povo de Karanthir era o que habitava mais para leste Junto às Ered Lindon, a montante do rio Gellion Destacando-se da cadeia principal a oeste Havia o Monte Hedir e outras pequenas elevações Entre as montanhas e o Hedir havia um lago Sombreado pelas montanhas Cheto a Sul O lago era o lago Elevorn Que significa vidro negro em Sindari Karanthir habitava em seu redor A vasta região entre o Gellion e as montanhas Oeste e Leste e o Monte Hedir e o rio Askar Norte e Sul Ficou conhecida como Tar Gellion Terra além do Gellion Ou Dor Karanthir Terra de Karanthir Onde todo o seu povo habitava Mas os elfos verdes chamavam aquela região Talad Runen O Vale Leste O povo de Karanthir fortificou também as montanhas A leste da brecha de Maglor E lá pela primeira vez Eles subiram as Ered Lindon E avistaram então o leste da Terra Média Tiveram medo pois eles parecia muito selvagem e vasto O povo de Karanthir foi também o primeiro entre os Noldor A cruzar-se com os Anãos Pois após o ataque de Morgoth e da chegada dos Noldor Os Anãos cessaram o seu comércio por Beleriand Aquilo que os Anãos tinham em comum com os Noldor Era a vontade por mais conhecimento A vontade de aprender E também o amor que tinham pelo engenho Outra coisa era então o ódio que tinham para Morgoth No entanto isso não foi razão para haver amor entre ambos os povos Mas se conseguiram então fazer uma aliança Uma vez que tinham objetivos em comum Os Anãos, ferreiros e pedreiros de Nogrod e Belegost Aprenderam grandes segredos de Artífice E ganharam então grande renome em Beleriand E assim voltaram de novo ao seu comércio por Beleriand No entanto todas as mercadorias passavam primeiro por Karanthir E assim este obteve grandes riquezas Porém Karanthir era muito presunçoso E ele pouco escondia o escárnio que sentia pela aparência dos Anãos A quando da chegada dos homens do leste da Terra-média Os Aladim foram o segundo povo dos homens a entrar em Beleriand Chegaram primeiro ao Ocidian Mas os elfos verdes não foram nada amigos com eles Foram então para norte e instalaram-se no sul de Targhelion Apesar de estarem na região de Karanthir e do seu povo Ele pouca atenção lhes deu Permaneceram em paz durante algum tempo Mas Morgoth, vendo que era mais difícil de enganar os homens do que ele pensava Preparou então um ataque surpresa de forma surrateira a leste Fazendo então com que uma hoste orc entrasse em Beleriand Pelas Eren Lindon Chegados a Beleriand atacaram então os Aladim Os Aladim eram um povo um pouco disperso Cada senhor tinha ali os seus negócios, a sua vida Cada pessoa vivia no seu canto e era um pouco difícil de se unirem No entanto, Alad, que era um homem bem corajoso Conseguiu reunir os mais fortes do seu povo E levou-os então para o ângulo entre os rios Askar e Gellion Lá construíram uma estacada para se protegerem E levaram para lá todas as crianças e mulheres Entretanto, Alad foi morto pelos orques E o seu filho, Aldar, que tentou salvar o corpo do seu pai O mais rápido possível, foi também então morto Quem ficou a cargo do povo foi Aleph, irmã gêmea de Aldar Alad tentou então reunir os restos do seu povo e lutar com bravura No entanto, houve muitos que não tinham esperança e lançaram-se ao rio para se afogarem Sete dias depois, chegou a esperança do norte Vem então Karanthir e o seu povo e conseguiram dizimar o exército orque Então Karanthir olhou com bondade para os homens e fez a Aleph grandes honras E lhe ofereceu recompensa por seu pai e irmão E vendo tarde demais que valor havia no Zedain, disse a ela Se vos mudar-vos para habitar mais a norte, lá tereis a amizade e protecção dos Eldar E terras livres que serão vossas Mas Aleph era orgulhosa e avessa a ser guiada ou governada E a maioria dos Aladin era de ânimo semelhante Portanto, agradeceu a Karanthir, mas respondeu Minha mente agora se decidiu, senhor A deixar a sombra das montanhas e ir para o oeste Onde outros da nossa gente foram Chegamos então àquele período em que se pode dizer que foi o começo do fim Chegamos então à Dagor Bragollar A batalha das chamas repentinas A quarta das batalhas de Beleriand Onde também se rompeu o cerco de Angband Os orques devastaram Tad Gelion e consporcaram o lago Elevorn Toda a marca de Maedros foi dizimada, excepto Imning Karanthir fugiu, reunindo então o resto do seu povo E juntou-se à gente dispersa dos Gémeos Amrod e Amras Foram para Amon Ereb Um mundo solitário que fica entre Ramdal e Gelion Lá montaram uma guarda e tinham auxílio dos Elves Verdes E a partir daí nenhum orque passou Os Noldor viram então que os novos povos dos homens Que estavam a chegar do leste, os Lestenses Eram uma boa ajuda para a batalha Os chefes Bor e Ulfang juraram amizade aos Noldor Deu-se então a Nirnaeth Arnoediat A batalha das lágrimas inumeráveis Os filhos de Ulfang, este que tinha gerado lealdade A Karanthir, traíram então os Noldor Eles eram Ulfast, Uluart e Uldor Depois da derrota imensa da Nirnaeth Arnoediat Os filhos de Fëanor foram então habitar para Ossirien de modo selvagem Aqui Karanthir teve o mesmo fim que os seus irmãos Quelegorn e Kurufin Quando Dior que estava agora a habitar em Menegroth Recebeu o colar dos Anãos Que foi a Silmaril encrustada Sabendo então que Beren e Lúthien tinham falecido Os irmãos, os filhos de Fëanor Decidiram atacar Menegroth Aí houve o segundo dos fratricídios élficos Dior morreu Mas Quelegorn, Kurufin e Karanthir Perderam as suas vidas Olá Tolkien Talkers E sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje vamos ter o último vídeo sobre os filhos de Fëanor Iremos falar sobre os Gémeos Amrod e Amras E é isso mesmo pessoal Hoje é dia de falarmos dos filhos mais novos de Fëanor e Nerdanel Que são Gémeos Amrod e Amras Mas antes de começarmos a falar sobre a sua história Vamos lá então falar sobre os seus nomes Vamos começar pelo mais velho Amrod O seu nome paterno em Coenha era Pitya Finuë Ou seja, Pequeno Finuë Finuë, que é lá está O nome do seu avô O diminutivo de Pitya Finuë era Pityo O nome materno de Amrod que Nerdanel escolheu Era o mesmo do que o seu irmão Amras Ou seja, os dois Gémeos tinham o mesmo nome materno Que era Ambarussa, cabeça ruiva No entanto, Fëanor não quis que os Gémeos tivessem o mesmo nome materno Então, Nerdanel decidiu mudar para Umbarto Umbarto, também em Coenha, quer dizer o destinado Ou melhor, o fadado Mas Fëanor não concordou com esse nome Achou que era um mau presságio Então, mais uma vez, o nome foi alterado para Ambartho Que significa Toplofti Que podemos traduzir como Sublime Amrod significa Ambartho em Sindari E Umbarto em Sindari Fica Amarthan Noutras versões mais antigas do legendário O nome de Amrod era Damrod Vamos agora aos nomes de Amras O seu nome paterno em Coenha é Telufinoe Ou seja, o último Finoe O diminutivo fica Telvo O seu nome materno, tal como dissemos Sobre o nome do seu irmão mais velho É Ambarussa Que significa cabeça ruiva Amras é em Sindari Ambarussa Noutras versões do legendário Amras teve nomes como Diriel, Dinitel e Durithel Apesar da troca do nome materno de Amrod Os irmãos tratavam-se entre si por Ambarussa Toda esta informação nós encontramos no The Shibboleth of Fëanor Que está no 12º volume do History of Middle-Heart The Peoples of Middle-Heart No entanto, houve algumas notas dos rascunhos do seu pai Que Christopher Tolkien acabou por excluir Mas no periódico linguístico Vinyar Tengwar Ano nº 41 de Julho de 2000 Karl Hostetter publicou um artigo Sobre o The Shibboleth of Fëanor Onde temos lá as notas que foram excluídas Por Christopher Tolkien E lá nesse artigo que fala sobre os nomes dos filhos de Fëanor No fim temos que os outros chamavam aos Gémeos Minyarussa e Atyarussa Ou seja, primeiro e segundo russa Russa quer dizer pessoa de cabelo ruivo Ruivo E Tolkien também pensou em alterar a tradução de Ambarussa para Sindari Ambarussa é em Quenha E em Sindari nós temos que ficava Amrar Mas Tolkien ainda debateu esta questão E achou talvez que Amros ficasse melhor Toda esta questão dos nomes dos Gémeos É uma questão um pouco complicada Mas nós no fim do vídeo iremos lá voltar Então Os Gémeos Amrod e Amras Assim como os seus irmãos mais velhos Nasceram em Valinor Eles estiveram também sempre junto do seu pai E eles sempre foram muito semelhantes Quer em ânimo Quer no seu rosto O seu cabelo era ruivo Eles herdaram o ruivo da sua mãe Assim como o seu irmão mais velho Maedrus No entanto Com o passar do tempo Com a idade O cabelo de Amrod começou a escurecer Ficou assim um ruivo mais acastanhado Mais escuro E essa era então a única forma de os distinguir E continuando Tal como os seus irmãos Eles seguiram o seu pai Participaram no juramento de Fëanor Participaram no fratricídio Elphic de Alqualond E foram para Beleriand Lá deu-se a Dagor Nune de Gilead O seu pai morreu Maedrus foi capturado A região onde o povo dos filhos de Fëanor Habitava em Beleriand Leste Ficou conhecida como a marca de Maedrus Porém Amrod e Amras viviam um pouco mais a sul nas matas E enquanto durou o cerco de Angband Eles iam muito pouco ao norte O povo dos filhos de Fëanor Gostava muito de ir até essas matas Para cavalgar e caçar Pois apesar de parecerem selvagens Eram muito belas O primeiro povo de homens A chegarem a Beleriand Foi o povo de Beor E Felogund aconselhou-os a deixarem Ossirien Estes foram então Para as terras de Amrod e Amras A região onde eles habitaram Durante algum tempo Ficou conhecida como Esolat O acampamento Que ficava a sul de Nan Elmoth A pequena floresta onde vivia o Elfo Negro Eol E também a Leste do Kellon Como podem ver O território dos Gêmeos era imenso Mais tarde o cerco de Angband foi quebrado E dá-se a Dagor Bragolac Pois a guerra andara mal para os filhos de Fëanor E quase todas as marcas do Leste foram tomadas de assalto O passo do Aglorn foi capturado Embora com grande custo para as hostes de Morgoth E Kelegorn e Kurufin Tendo sido derrotados Fugiram para o Sul e para o Oeste Pelas marcas de Doriath E chegando enfim a Nargothrond Medros operou façanhas de valor insuperável E os Orques fugiram diante de seu rosto Assim a grande fortaleza sobre o Monte de Imring Não pôde ser tomada Ele fechou mais uma vez o passo do Anglorn De modo que os Orques não conseguiram entrar em Beleriand Por aquela estrada Mas eles sobrepujaram os cavaleiros do povo de Fëanor Em Lothlan Pois Glauron foi até lá E atravessaram a brecha de Maglor E devastaram toda Targelion A terra de Carantir Maglor se uniu a Medros sobre o Imring Mas Carantir fugiu e uniu o remanescente do seu povo Há gente dispersa dos caçadores Amorod e Amras E eles recuaram e passaram por Hamdal no Sul Sobre o Amon Ereb mantinham uma guarda E alguma força de guerra E tinham auxílio dos Elfes Verdes E os Orques não entraram em Ossirien Nem em Taur im Duinar Ou nas Matas do Sul Ou seja dos filhos de Fëanor Que Alegorm e Curufin estavam em Norgothrond Medros e Maglor estavam em Imring E os Gémeos Amorod e Amras Estavam com o seu irmão mais velho Carantir Medros criou a União de Medros Deu-se a Narniath Arnoeviath A Batalha das Lágrimas Inumeráveis E praticamente toda a Beleriand Foi invadida por Orques Exceto Doriath Os filhos de Fëanor fugiram para Ossirien E lá viviam de modo um pouco salvagem Mas continuavam a manter o seu posto em Amon Ereb Depois disto temos o segundo Fratricídio Elfico em Menegroth Onde os filhos de Fëanor vão atacar Dior Filho de Beren e Lúthian Que tem o colar dos Anãos Onde está encostrada a Silmaril Dior perde a sua vida Mas também três dos irmãos de Amrod e Amras Quelegor e Kurufin e Carantir Os filhos restantes de Fëanor Medros, Maglor, Amrod e Amras Estavam um pouco cansados E então não foram logo atrás de Elwing Nem procuraram a Silmaril Pois a filha de Dior, Elwing Fugiu para as fozes do rio Sirian Com a Silmaril E também Medros, o filho mais velho de Fëanor Estava arrependido de todos os atos Que eles tinham cometido Sob o juramento de seu pai Mas infelizmente o juramento de seu pai Ainda ardia forte dentro dos restantes filhos de Fëanor Então eles decidiram enviar mensageiros Para as fozes do rio Sirian Com um pouco de amizade Mas também autoridade É claro, Elwing não cedeu Não queria de todo Dar a Silmaril aos filhos de Fëanor E então deu-se o terceiro Fratricídio élfico E foi a mais cruel matança entre elfos Os filhos de Fëanor caíram sobre os exilados de Doriar E Gondolin e destruíram-nos Mas apesar de Medros e Maglor terem saído vitoriosos Amrod e Amras perderam a sua vida Isto deu-se no ano 538 da Primeira Era Antes de terminarmos o vídeo Vamos aqui falar, como tinha dito Sobre a questão dos nomes de Amrod Vamos só recapitular O nome materno dado por Nerdanel a Amrod Foi Ambarussa O mesmo de seu irmão gémeo Amrar Fëanor não quis Queria que os irmãos tivessem nomes maternos diferentes Então Nerdanel alterou para Umbarto Como Umbarto significa o destinado, o fadado Fëanor achou que era um mau presságio Então mais uma vez O seu nome foi alterado para Ambartho Que significa algo como sublime Amrod é em Sinari Ambartho Até aí estamos ok, certo? Mas então, porque é que Nerdanel quis dar então este nome de Umbarto ao seu filho Amrod? Nerdanel, iremos falar dela num TT próprio Teve este presságio, teve esta previsão Que o seu filho Amrod iria ter um mau fim Coitados, tiveram todos um mau fim, não é? Mas isto está ligado à lenda, à história Que Tolkien criou sobre o fim de Amrod O material sobre o nome dos irmãos Está muito confuso Desta questão dos dois gêmeos De quem é mais velho De todos os nomes que eles tiveram É um material confuso E Christopher Tolkien tem tudo aqui No People of Middleherd No décimo segundo volume Do The History of Middleherd E é aqui que temos toda esta informação Nesta história, digamos que é Podemos chamar-lhe O conto dos barcos Aqui o filho que ficou com o nome Ambarussa Que será Amras É o filho mais velho E aquele que será o Amrod É o mais novo O que se chama Umbarto Ambartho Percebem? Nerdanel teve este presságio Foi como uma espécie de profecia Que o seu filho Amrod Iria ter um fim triste Quando Fënor Decidiu ir para Beleriand Nerdanel implorou-lhe Para que ele deixasse Os seus dois filhos mais novos Os gêmeos Fënor não cedeu E ela pediu Que pelo menos um ficasse Fënor é claro Orgulhoso Recusou E Nerdanel disse Que um dos seus filhos Nunca iria pôr os pés Em Beleriand Deu-se então Um fratecido élfico E a hoste de Fënor Partiu para Beleriand Não esquece ser que na versão publicada De O Silmarillion Fënor e o seu povo Assim que chegam a Beleriand No estreito de Drangis Num local que ficou conhecido como Osgar Fënor manda queimar os barcos Teleri À vista de todos E aqui quando todos estão a dormir Fënor vai acordar o seu filho Curufin e mais alguns dos seus seguidores mais fiéis E vão queimar os barcos a meio da noite De manhã quando acordou Ninguém ficou satisfeito com esta ideia Porque apesar de terem chegado Ainda havia muita comida Ainda haviam muitos bens que estavam presentes nos barcos E aí quando Ambarussa Que será Amrath Sabe a situação Pergunta ao seu pai Se ele viu o seu irmão Se viu Ambarth Pois estavam apenas presentes Seis dos sete filhos E aí Ambarth conta que Ambarth Não teria chegado a colocar os pés em Beleriand Pois tinha ficado a dormir no barco Ambarth estava um pouco reticente Quanto às ações do seu pai Ele tinha ficado um pouco chocado Com o que se tinha passado no fratricídio élfico Talvez Fënor também tivesse essa pequena noção De aí querer queimar os barcos Para que ninguém pudesse voltar a Valinor E assim Fënor matou o seu filho mais novo Que neste caso é Ambarth E Ambarth diz que realmente O nome de Ambarth seria Umbart E não Umbart Como Fënor quis Ou seja Umbart o fadado Como podemos ver Esta questão da história Faz todo o sentido Com a questão dos nomes dos Gémeos No entanto Christopher Tolkien Decidiu retirar Esta versão da história Do Silmarillion publicado Temos todos os sete filhos de Fënor E Ambarth morre junto com Ambarth No terceiro dos fratricídios élficos Antes de terminarmos Eu queria apenas falar aqui Numa questão Eu falei na questão Da idade de Maedros E não voltei a falar nisso Nos vídeos dos seus irmãos mais novos Isto porque Nós sabemos que Maedros nasceu Entre 1190 dos anos das árvores Foi quando o segundo filho de Fënor nasceu Fingolfin E 1300 Foi quando Fënrod Filho de Fënarfin nasceu E quando Turgorn Filho de Fingolfin Nasceu também Sabendo que ele é o filho mais velho de Fënor E o neto mais velho também de Fënor Podemos fazer mais ou menos assim Este cálculo por alto Mas para os seus irmãos Nós não temos como saber Porque eles tiveram que nascer depois de Maedros E é claro que também tiveram que nascer Antes do ano 1497 Dos anos das árvores Que foi quando Fënor chegou Com a sua hoste E com os seus filhos A Beleriand E como sabemos Todos os filhos estavam com ele lá E a sua mulher Nerdanel Ficou em Valinor Por isso Tentar calcular a idade entre os irmãos É impossível E estas datas que nós temos aqui Elas estão presentes no History of Middle-earth Ou seja Não é canónico Mas também não temos informação que seja contrária a estas datas E pronto Termina assim a história dos filhos de Fënor Que tiveram todos um fim trágico Maedros é conhecido como o único dos Eldar a se suicidar E sabemos que todos tiveram uma morte triste Conhecemos o fim de todos Excepto de Maglor Que sabemos apenas que ele ficou a vagar E a cantar sozinho pelas costas da Terra-média Poético Triste Mas eu gosto E é isso pessoal Espero muito que tenham gostado deste grande compilado dos filhos de Fënor Por isso já sabem Deixem like Comentem aí em baixo o que acharam E subscrevam aqui o canal Vocês já sabem Sigam-nos pelas nossas redes sociais Sigam o nosso blog Juntem-se a nós no grupo de discussão do Facebook O Dragão Verde Sigam também as páginas parceiras do canal Comprem artigos na Amazon Subscrevam a Amazon Prime Video Através dos links do TT Também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal E também se podem tornar legendários Ajudando com as legendas Como sempre Todos os links e todas as informações Vão estar aqui em baixo na caixa de descrição Por hoje Ficamos-nos por aqui Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo Vemos no próximo E um grande beijinho 2 1 2 2 3 3 4 2 2 3